Galera Elite com vocês aqui, cara, não tava fazendo nada, entrei no mapa aqui de Logas Point do companheiro Pezão aqui, ele tá com a gente do bate-papo aqui, e olha o que eu encontrei aqui pra vocês, galera, ó, raço de um coelhinho de 1.8 a 2kg, cara, tudo certo aí, companheiro Pezão? Certo. E aí, como que tá a vossa caçada, meu amigo? Muito boa, por enquanto. Olha, eu achei raço de um coelho aqui muito interessante, né, botei o purguento aqui, ó, o purguento disse que achou ele ali. Vamos lá ver se esse bicho tá lá, né, eu tô caçando aqui de inline, fazendo abate com munição .50 nessa bicha, com RF-303, e trouxe aqui pro coelho e o fazão aqui, o... Olha, tá vendo que correu, ó, lá, olha ele correu. Trouxe o... a besta, a besta pistol, né, o companheiro Pezão aí tá caçando de arco snakebite, né, começou agora no derranta, ele tá gostando dos arco, Pezão? Tô, tô bastante, cara. Maravilha, cara. Gosto de caçar os coelhinhos, né, de vez em quando dou uma volta aqui, e achar um coelhinho desse aqui é muita sorte, né, só que o bicho tá virado girai ali, pulando. Vamos ver se o bicho vai ser graúdo ou se é só o doc encher no saco. Olha ele ali, ó. Sai do meio pequeno. Olha lá, ó, de 1.8 a 2 quilos, 1.700 a 2. Cara, será que vai pintar um high score aí, Pezão? Entre 1.800 e 2 quilos, quanto que tu acha que esse bicho dá, moço? Chuta o número aí. Ah, 1.900, bem no meio. Olha, 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 se der 1.900, já vale a pena postar no high score, cara. Vamos ver aí. Se vocês estão vendo esse vídeo, é porque pintou um de 1.900, né? O Purguenta achou o bicho, como vocês viram. Tá abatido, tá caído ali, vamos ali, né? Entre 1.700 e 2 quilos, cara, eu sou um caba de fé. 1.950, vamos ver, Pezão, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Caramba, precisamente, hein. 1.900 ali, né, né, deu 1.919. Tá aí, galera, ó. Esse coelho maior dele vai a 2 quilos, né, ou seja, não chega a 2 quilos, chega a 1.999. Mais um coelhinho aí de 1.900 aí pra vocês, é muito show de bola aí. Foi um belo abate aí. Cadê aqui? Essas poses aqui são muito esquisitas. Mas vou ficar com essa daqui, ó. O Purguento deitou. Vamos fazer um retrato zero quilômetro aqui. Desse oreiúdo aqui na besta pistola. Aqui acho que vai ficar mais claro aí. Nada mal um coelhinho de 1.900 na caçada aí pra vocês, galera, ó. Mais um raiz core aí na comunidade pra galera, então. Parabéns pra vocês. Eu não vou taxidermizar esse bicho aqui agora. Depois eu taxidermizar. Vamos que vamos. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Ali de Brasil, que traz sempre conteúdos de The Hunter, Classic, Cowfuse e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e, o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, estou fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera. E a gente derruba, galera. Não está fazendo nada, vem caçar com a gente, né, Pezão? Pegar uns raiz core aí, não é não? É, né? Show de bola. Então é isso, galera. Boa sorte pra vocês nas empreitadas. Chega junto na Comunidade Elite Brasil, né? Vai na sessão de eventos aí que está rolando eventos no nosso Discord aí, né? O evento também está divulgado lá no Fórum Oficial BR. Então cola lá que vocês vão encontrar muito derruba. E derruba de bastante qualidade com eventos, dicas e tudo mais. Boa sorte pra vocês. E aí E aí E aí